Tor do gol da vitória do Tricolor Paulista ontem contra o Paraná Clube na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do Bruno Alves, eu tenho que perguntar para ele sobre o Everton, né? O Everton chegando aí no São Paulo. Bruno, o que você tem a dizer do Everton, que vai ser aí o mais novo companheiro de equipe de vocês? Olá, boa tarde. É um excelente jogador, né? Passou por grandes clubes brasileiros também, provou isso em todos os clubes. Então, a gente espera que ele possa chegar e nos ajudar bastante também. Agora, vamos lá. Ontem, segunda-feira, seu aniversário, importante ressaltar isso, você marcou o gol da vitória do São Paulo, uma vitória importante, a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Quero saber o que esse gol representou para você e, claro, né? A importância dessa vitória logo na estreia do Brasileirão. É verdade, né? Eu estava falando ontem que eu fui coroado com um pacote completo, né? Por Deus. Estava pedindo muito para Deus a vitória, né? Que a gente sabe da importância que é largar com uma vitória no início do Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil. E eu queria que a gente ganhasse o jogo e a zaga não tomasse gol. E eu fui premiado três vezes. A gente ganhou, não tomamos o gol e eu pude fazer o gol da vitória. Então, isso ressalta o trabalho do grupo. Todo mundo vem trabalhando forte, esperando uma oportunidade. E onde quem pôde entrar, pôde ajudar bem para a equipe sair com a vitória. Agora, por falar em trabalho, né? O Aguirre acabou de chegar aí no São Paulo. Desde que o Aguirre chegou, o São Paulo não sofreu gols no Morumbi. Eu quero saber de você. Vocês já estão adaptados a esse trabalho defensivo do Aguirre? Que a gente sabe muito bem a preocupação dele com o sistema defensivo. E também eu queria saber de você. O que você prefere? Jogar com dois ou três zagueiros? É, o Aguirre, ele vem pedindo nos treinamentos muita intensidade, né? Ele cobra a marcação desde os atacantes para facilitar na zaga. E esse é o futebol moderno, né? Os atacantes ajudando, o meio campo ajudando. A bola chega mais mastigada na defesa. Então, a gente está se adaptando muito bem aos treinamentos dele, a filosofia dele trabalhar. E hoje, o futebol, você não pode escolher muito esquema, né? A gente tem que estar preparado, sendo... Pode jogar com três ou dois zagueiros. O importante é estar preparado para estar podendo ajudar o São Paulo. Agora, você atuou em onze partidas este ano. Destas onze partidas, em oito, o São Paulo não sofreu gols. Eu não quero causar nenhuma polêmica por aqui, mas acho que são números de um jogador que pode ser titular da zaga São Paulina. Ou eu estou errado? A gente sabe que os números são bons, são importantes. Só que é uma disputa sadia, né? A gente tem excelentes zagueiros no elenco. Nível de seleção brasileiro, o Rodrigo Caio brigando por uma vaga na Copa do Mundo. O Arboleda, seleção equatoriana. Tem o Aderlan, com experiência internacional, jogando grandes campeonatos na Europa. O Anderson Martins, com uma carreira brilhante. E eu estou me sentindo no nível deles, né? Eu treino muito para estar preparado, para quando estiver tendo a oportunidade, aproveitar da melhor forma possível. Então, independente se eu jogar ou quem esteja jogando, é importante saber que quem jogar vai estar, a zaga do São Paulo vai estar bem representada. São Paulo, reforçando então isso que você falou, São Paulo está bem servido de defensores? É, com certeza, né? A gente tem cinco excelentes zagueiros que podem colocar qualquer um de olho fechado que vai dar conta do recado. Agora, para finalizar, a gente viu aqui um dado muito interessante sobre a sua carreira. Ontem você completou 27 anos. Você tem apenas duas expulsões na sua carreira. Você pode até me corrigir se esse número estiver errado. Agora, é difícil a gente ver um zagueiro com esses números tão positivos, né? Apenas duas expulsões, 27 anos de idade. É verdade, né? Eu procuro fazer o jogo limpo, né? A gente está visando sempre a bola, uma marcação forte, mas visando a bola. E é sempre na lealdade da disputa, né? Eu sou um zagueiro que chego firme, chego forte, mas sempre buscando a bola. E nada de pôr a integridade física do meu adversário, companheiro de futebol, né? Em risco. Então, procuro estar dando sequência, né? Porque às vezes a expulsão pode acontecer, pode prejudicar o time. Mas, é, procuro estar trabalhando dessa forma que vem dando resultado. Agora, rapidinho. Atlético Paranaense nesta quinta-feira. São Paulo poupou alguns jogadores. Jogo de mata-mata, decisão. Como que vem o tricolor? E eu vou perguntar já. Você vai ser titular na quinta-feira? Não, daí quem decide é o professor Aguirre, né? Ele sabe que pode contar comigo sim, mas quem ele colocar vai representar bem o São Paulo. E a gente pede, né, o apoio do torcedor pra comparecer, fazer do Morumbi um caldeirão, que a gente vai em busca dessa classificação a todo custo. Bruno, obrigado pelo papo. Parabéns pelo gol. Tá aí o Bruno Alves, diretamente do CT da Barra Funda, para os canais Esporte Interativo.